Fala pessoal, vamos lá falar um pouquinho de mercado, hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro, emenda de feriado para alguns e para outros como eu, nada, vamos falar de mercado, vamos falar de trading depois daquela sexta-feira espetacular aqui, o que aconteceu com o euro dólar, acho que a gente pode conversar muito sobre isso, na sexta-feira o euro dólar, se vocês forem dar uma olhada como vinha a tendência do euro dólar, então ele vem uma tendência de queda, depois ele vem uma estabilização muito normal dentro de um canal bem bacana aqui, se vocês forem ver, vamos até começar a desenhar os canais juntos, e depois ele tem uma correção, estava bem sobrevendido, se vocês forem ver o euro aqui, ele vem uma correção, outra estabilização, depois ele volta a operar na tendência dele, veja que ele tem uma tendência bem clara aqui, numa vela de H4 de queda, depois uma estabilização e o natural seria que ele buscasse novamente este nível aqui, que é o que está agora, de 1,1590 até 1,1550, o que acontece? Dado no mercado, dado econômico no mercado, o euro dá essa paulada para cima. O que acontece? Muita gente vinha vendido aqui, em todo esse processo aqui, bastante vendido, vamos começar a colocar, marcar os níveis aqui, e quando vem alguma certa correção que é muito natural no mercado, alguns clientes começam a ficar apanicados, e aí eu tenho até casos de clientes que se estoparam aqui em alguns níveis dentro do mercado. Por que que acontece isso? né? Então você tem, por que que acontece essa questão de stop? Vamos tentar marcar mais um nível aqui, agora está bem desenhado aqui, claro, né? Outro nível. Por que que acontece isso desses clientes se estoparem? Vamos ver o que que eu fiz primeiro. Olha só, eu também estava fazendo, olha só, vários longs e vários shorts, porque eu gosto de operar bem no canal, e olha aqui essas marcações de short, de venda que eu fiz. Quando o mercado começou a subir, quando o euro começou a subir, eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui, bateu este nível aqui, que eu vou marcar, eu entrei vendido, tá? Por que que eu falei isso aqui? Tendência de euro dólar é para baixo, eu vou entrar vendido. Ele rompe este nível aqui e segue subindo, e segue subindo, e segue subindo, e a gente vai tomando na cabeça com essas posições abertas em short aqui, tá? O que que eu olhei? Quando já disparou e chegou nesse nível aqui, eu falei, perdi a mão. Quando furou esse canal, eu falei, agora vou ter que segurar. Por que? Porque eu acho que a tendência é de queda do euro dólar, tá? Eu acho que a tendência é de queda do euro dólar. Então quando você está operando a favor da tendência, você fica mais tranquilo. E aí você tem que pensar como investidor, não como especulador. O especulador, ele vai entrar em todos esses níveis aqui, e ele precisa ter bastante dinheiro na conta e ser um gestor mesmo, para entender que o mercado vai recuar. Aí olha só o que que me aconteceu aqui, ó. Eu tomei este stop aqui, que a própria corretora, a minha corretora, fechou esse trade, que foi a maior ordem, ó, 5 lotes de euro dólar. Eu tomei um stop, de stop out level, desta posição 5 lotes em 3.685. O que que é interessante? Eu entrei no mercado a 1.1615. Se eu tivesse feito algum hedge, alguma gestão desta posição alta aqui, eu teria fechado, ó, porque todas foram abertas muito próximas uma da outra. 1543, 16, 16, que foi neste momento aqui. Só que esta daqui, eu não fiz a gestão de risco própria dela, e a corretora me fechou. Então aqui eu podia ter duas coisas. Ah, começar a espernear, começar a reclamar, o mundo é muito contra mim, e que coitado que eu sou. Mas não, parte do jogo. Ou seja, se eu não fiz a gestão de risco correta, eu tenho que ser estopado. A corretora, que eu trabalho nesta corretora, inclusive, tem suas margens de stop out level. Eu poderia ter feito um hedge, poderia ter montado um stop loss aqui, mas não. Não fiz. A corretora me estopou. Eu achei que ela ia me estopar? Não. Não achei. Mas ela me estopou, porque contratualmente disse que ela vai estopar, até para a corretora se proteger de você não entrar em dívida, e para me proteger. Por quê? Porque se isso aqui segue subindo e eu fico sem margem, ela ia me estopar todas as ordens. Então veja que eu não fiz a gestão de risco correta aqui, e eu fui estopado. E todas as minhas ordens abertas aqui, com exceção desta que foi estopada neste nível, fecharam no take profit. Eu poderia ter deixado aberto, fechou em 1,16 e 15, mas eu não queria correr risco. Podia ter deixado até agora. Então eu acabei recuperando, tomei um stop bem forte, mas acabei recuperando parte deste stop, ou quase todo ele, nos trades que eu achei que tinha, nos trades que eu operei conscientemente. Então assim, dolorido, doído, mas parte do jogo. Ok? Então isso foi o que aconteceu com o euro dólar. O que é importante aqui? Você vai vendo uma tendência de queda. De repente, tem uma notícia aqui. É óbvio que o mercado vai corrigir em algum momento. Isso aqui não tem motivo de sustentação do euro dólar aqui. O euro já testou, já ficou em canais de 1,15 e 50. Como que ele vai para 1,16 e 89, 1,16 e 90, 1,17 de novo? Não vai se sustentar. E no mesmo dia ele corrige. E agora vem corrigindo de novo, porque ele vai buscar este canal aqui. Este canal vai ser um bom canal para operar, assim como este canal vai ser um canal excelente para operar. Então fiquem bem atentos para vocês operarem long e short aqui neste canal. Long e short neste canal, sempre fazendo a estratégia de risco necessária. O que eu estou operando aqui? Estou operando bastante Nasdaq. Por quê? Porque o Nasdaq ele vem aqui de uma queda e a tendência é de alta. Então de novo operando a favor da tendência. Olha só a tendência de alta do Nasdaq na linha do tempo. Se vocês forem ver aqui em D1, olha aqui, está bem claro qual é a tendência de alta. Alguns vales de recuperação, mas novamente alta. Então ele cai, eu compro. Ele cai, eu compro. Essa é a diferença de você ter foco no longo prazo. Dinheiro de margem na conta. Eu vou fechar tudo isso aqui, porque eu acho que já deu o lucro que eu queria. E eu estou comprado em petróleo também, tá? Eu estou comprado em petróleo. Fechei algumas ordens aqui de petróleo e euro dólar em short no euro dólar no trailing stop. Então por isso que está no nível de stop loss aqui e sigo comprado em Nasdaq. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar um stop loss e um take profit já já. Por quê? Porque se o mercado desabar, eu quero garantir esse lucro que eu acabei de fechar aqui, tá? Aqui tem quase mil dólares de lucro, aqui uns 800, né? 200, 150, 200, 400. É quase mil dólares de lucro que eu quero garantir esse lucro aqui e que se o mercado recuar, eu não perca muito. Então se vocês forem ver aqui, essa minha conta que eu juntei, as duas, tem 10 e 200 que eu trouxe, mais 13, o equity agora é de 13,020. Então eu estou aí aproximadamente com 30% de lucro nesta conta, hein? Do dia 26 até agora. Em alguns dias, uma semana por aí. O que é importante? Eu mando esse resultado e o cliente vem e fala, deixa eu te copiar, deixa eu não sei o que. Quando você cobra, não cobro nada, ninguém me copia, não me interessa, não é meu negócio esse. Meu negócio é que você não dependa de ninguém para operar. Meu negócio é que você aprenda a ler o mercado e opere a favor da tendência. Se o euro dólar está caindo, vá montando suas posições e tenha um saldo suficiente para aguentar as oscilações do mercado, porque o mercado oscila, oscila, ok? Então é importante você ter dinheiro suficiente na conta. Não adianta você falar, ah, eu quero montar a sua estratégia de trade, mas aí você tem 200, 300 dólares, eu tenho 13 mil. Vai dar tudo errado na sua estratégia. Você precisa aprender a ler o mercado e da leitura do mercado você vai desenvolver a sua estratégia de trading com a sua tolerância a risco. Por exemplo, talvez você não tenha tanto estômago para aguentar essa oscilação aqui. Se você não tem estômago, você vai ter que fazer pequenas operações em lotes muito pequenos e ficar menos exposto ao mercado. Só que aí é risco-retorno. Você vai correr menos risco e vai ter maior, menor retorno. Eu aqui corri um risco enorme, tanto que fui estopado em uma posição de 3 mil dólares. Olha só, poderia ter agora aqui 16 mil dólares ou até mais, né? 17, porque aquela posição fechar em lucro no Take Profit. Tomei mais risco e estou tendo um retorno alto, mas também estou correndo riscos dentro do caminho do meu trade, tá? Aqui, ó, pra mim tem um nível aqui agora. Aqui, ele está beijando aqui. Se romper, ele vai entrar nesse canal novo aqui e tem uma operação de compra aqui. Vou até deixar aqui uma pending mais top. E aí, qual que é o interessante? Como eu já tenho um dinheiro interessante na conta, eu vou tomando mais risco. Vou colocando ordens, só que aqui eu vou colocar em 1.16. 1.16. Eu vou esperar romper. 1.16.10, 1.16.18, 1.15.95. O que que está errado aqui? Ah, tá? Ao contrário. 1.16.10, 1.15.90. Tá? E eu montado o meu trade. Ele vai abrir aqui pra fechar aqui e stop loss aqui, tá? Então, é importante, pessoal, não é que não queira terceirizar a sua conta pra ninguém. Aprenda a ler o mercado, aprenda a desenvolver sua estratégia de risco e aprenda a fazer o seu setup de trading, porque aí você não vai depender de ninguém, porque vamos lá, você está me copiando. Aí, a sua conta aqui tem pouco dinheiro, tem 2, 3 mil dólares. Aí, você copia esse stop aqui só e aí você vai ficar sem margem pro resto. Ou seja, você vai deixar de ganhar tudo isso porque você está me copiando com pouco dinheiro. Então, aí está morando o problema. Você não precisa, não tem porquê você ficar copiando ninguém. Ah, é que eu não tenho tempo. Imagina eu, que sou diretor de uma corretora, 14 mil clientes ativos, um monte de trader operando e eu tenho aqui 10, 15, 20 minutos do dia pra abrir minhas posições e operar. Então, não adianta vocês tentarem achar que, ah, não tenho tempo, você não tem tempo pra ganhar dinheiro? Você não tem tempo pra decidir seu futuro? Não tem tempo pra quê? Se é o seu negócio, alguém te liga pra fazer um negócio que vai fechar e vai te dar um lucro de 200, 300 mil reais e você vai falar que não tem tempo? A gente sempre tem tempo pra ganhar dinheiro. O que você não tem tempo é pra perder. Só que, até lá, você precisa aprender. Como é no seu negócio, como é na sua empresa. O que tem acontecido de cliente que investe 10, 12 mil dólares, não tem paciência, não tem nada. E aí vem culpar o mercado. Ah, é que eu tentei. Não, você precisa de dedicação e consistência, ok? Dedicação e consistência. Você precisa de tempo. Estudar e ir operando. E devagar você vai chegar lá. Então, isso é como andar de bicicleta, é como aprender a nadar, é como se formar na faculdade, é como aprender a fazer um balanço, é como aprender a fazer uma consultoria. Você não aprende do dia pra noite. Mas se você desiste, você deixa o dinheiro na mão dos que estão no longo prazo e estão se dedicando, estão se esforçando. Tá bom? Boas operações pra vocês, bons trades, qualquer coisa vocês acionam a gente nos nossos canais de suporte. Um abração.